Fala galera, mais um PG Responde, é isso aí, bora, bora, bora para a pergunta. Josival Souza, o peso do jig head de 7 gramas, vocês acham muito leve ou não? Depende da situação. Exatamente, começa aí, explica para ele, vamos lá, se eu tiver alguma coisa para complementar, eu complemento. Olha, vou te falar uma coisa, eu penso até, dependendo da situação, Josival, somente com o anzol atado ao shed ou camarão, porque a água não tem movimento algum, então o que adianta eu colocar peso de jig head? O peso de jig head vai fazer com que o teu camarão vá bater no fundo, vai chegar ao fundo por determinado tempo. É assim, se a maleta está parada, um peso de 3 gramas já é o suficiente para ele fazer isso aqui. Ele não vai descolar do chão conforme você bate. Isso não é interessante. Então o camarão tem que fazer isso aqui, bateu no fundo, você dá um toque ou dois e ele desça. Devagar. Está entendendo? Devagar ele tem que bater. Se ele bater muito rápido, não vai adiantar nada. Então o que acontece? Em marés muito paradas, é somente o anzol ou de até 7 gramas, como você mencionou, dependendo da maré como vai correr. A maré começou a dar um tranco muito mais violento, você passa de 7 gramas a 10 gramas. Aumentou mais ainda a velocidade de 10 gramas a 14 gramas. Piorou ainda mais? Ou está muito profundo, não consegue chegar muito rápido ao fundo? De 14 gramas a 21 gramas. Daí por diante é alto mar. Beleza? Certinho. Josival, deixa eu te falar uma coisa. Por que o trabalho do camarão tem que ser dessa forma que o Riva falou? Porque os peixes que vão atacar esse camarão, eles pegam a isca na caída da isca. E eles comem essa isca por sucção. Então a isca está nadando aqui, eles vêm e chupam a isca. Se a tua isca, primeiro, estiver nadando, assim, ela vai e já cai como se fosse um tijolo, o peixe não tem tempo na caída de sugar essa tua isca. Ele vai esperar ela subir de novo. Quando subiu, ele olha, dá atenção. De duas umas, ou você vai começar a pegar bagre e baiacu, que são peixes que não precisam de sucção, não precisam de nada. Eles vão lá e simplesmente ciscam o fundo. Mesmo que tua isca esteja grudada no fundo, ele vai ciscar lá e vai pegar. Agora os peixes que interessam, os peixes predadores, os peixes que comem, até mesmo de dentição, mas que são interessantes, eles vão pegar essa isca na caída. Então a caída da isca tem que ser suave, perfeito? Então você tem que estar ali no limiar. Você está sentindo o fundo, mas quase não está sentindo mais. Aí você tem noção de que a tua isca está trabalhando o mais natural possível. Certo, Riva? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham acompanhado aí o PG Responde. Sempre respondendo na lata aí as perguntas do pessoal nas lives. Acompanha as lives, pessoal. Segunda, quarta e sexta, sempre às 20 horas. Um abração, valeu! Tchau, tchau, tchau.